O presidente Lula encerrou a agenda na Bélgica e, antes de retornar ao Brasil, concedeu uma coletiva de imprensa para falar sobre os compromissos que incluíram encontros bilaterais e a participação na terceira reunião de cúpula da Comunidade dos Estados Americanos e Caribenhos, CELAC e União Europeia. O presidente Lula se mostrou bastante otimista com o resultado da reunião. Acho que de todas as reuniões que eu participei com a União Europeia, essa foi a reunião mais exitosa de todas elas por uma razão. Havia oito anos que não havia reunião da CELAC e havia muitos anos que o Brasil não participava desses encontros internacionais. E o fato de fazermos a reunião entre CELAC e União Europeia, com a participação de 60 países, demonstrou de forma inequívoca o interesse da União Europeia voltar os seus olhos para a América Latina. Sobre o Acordo Mercosul-União Europeia, o presidente Lula voltou a dizer que não aceita a carta adicional do bloco europeu que fez ameaças aos países do Mercosul para garantir a concretização do Acordo de Livre Comércio. É impossível você imaginar que entre parceiros históricos como nós, alguém faça uma carta com ameaça. Nós não temos problema, nós fizemos uma carta-resposta e achamos que a União Europeia vai concordar tranquilamente com a nossa resposta. Pouca gente no mundo pode falar de questão, sabe, de energia limpa, de preservação do que nós. Pouca gente. Lula também afirmou que dentro do acordo não abre mão do comando das compras governamentais dos países. A compra governamental é um instrumento de política industrial soberana de cada país. Por que o país que tem o tamanho do Brasil, que tem as possibilidades do Brasil, vai abrir mão para matar nossas pequenas e médias empresas, para matar a possibilidade de surgimento de novos empreendedores? Não.